Olá, internet! Quanto tempo! Gente, estou com saudade de vocês. Estou hoje começando mais um vlog de viagem. Estou indo para onde? Nunca pensei. Estou indo para Brasília. Eu não sei nenhuma música sobre Brasília. Sabe alguma, Lucas? Eu também não. Agora são 5h42 da manhã. Eu estou esperando a minha carona. Que acabou de chegar. Está chegando ali na frente da minha casa. Está buzinando. Ai, gente, minha carona chegou. Minha carona chegou. Estou indo para a rodoviária. Gente, estou indo para a rodoviária agora. E, tipo, está um chuvão naqueles. E está eu e meu melhor amigo, Alexandre. Dá um oi, Alexandre. Oi. Fui super motivado esse oi dele. O melhor oi de todos. Só que não dá para ele aparecer porque está escuro. É madrugada, gente. É madrugada. Ai, gente, estou aqui na rodo já esperando o meu busão. Porque eu vou de busão até Porto Alegre. De Porto Alegre para Brasília. Ai, meus dentes estão tão... Gente, olha aí o aparelho. Tá, mas enfim. Estou esperando o busão. Em seguida o busão chega. Ele já está vindo já. Ele chega aqui em Alegre de 6h15. Agora 10h para 6h. Eu vim antes porque... Eu tinha que vir antes porque eu estava indo de carona. E carona a gente não escolhe. A gente ganha. Então fiquei esperando. Estou esperando aqui agora o busão chegar. Vim mais cedo, abaixo da chuva. Mas, tutupão. Deixa eu abrir o busão, tutupão. Que pobre assim vai do busão. Olá, pessoas. Agora estou em São Gabriel. Decido o ônibus para comprar umas coisinhas. Acho que eu estou sempre com fome. Estava com um pouquinho de azia. Aí comprei uma água. Agora já estou voltando por ônibus porque é só uma pausa, tipo, rapidinho. E já faz 3h que eu estou no busão. Então, tipo, agora já deve ser umas 9h da manhã, mais ou menos. Já estou há algumas horas já no busão. Eu saí do... Eu entrei no busão, era 6h15. Agora eu acho que já vai ser meio-dia. E eu não cheguei ainda em Porto Alegre. Eu peguei o ônibus 6h15 e agora já é meio-dia. Vai fazer umas 5h, mais ou menos, de viagem. 5h. Gente, estamos chegando em Porto Alegre. Chegando. Agora é 2h15 da tarde. Desde as 6h eu estou no busão. Acabamos de chegar aqui no nosso primeiro ponto, que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Agora é 2h20 da tarde. Eu vou ter que esperar até as 8h da noite para poder pegar o ônibus para Brasília. Então, vou demorar mais um tempinho aqui na rodoviária. E depois eu vou poder ir para Brasília, para a cidade de vocês. Beijo com o dedinho. Vou descer ele para pegar minha mala. Vou pegar minha mala agora. Um monte de coisa, um monte de mala. Vale o futebol. Essa é a minha. Essa aqui. Gente, cheguei agora aqui na rodoviária de Porto Alegre. Vou... Estou aqui no Passarinho. Vou almoçar. Barra tomar um café da tarde. Porque já é 2h30 da tarde. Então, eu vou comer alguma coisa agora. Vou decidir o que eu vou comer. E depois eu vou ali no guichê para pegar a passagem para Brasília. Tá? Então, depois a gente fala de novo. Beijo com isso. Fala, Nelly. Estou aqui ainda na rodoviária de Porto Alegre. Estou esperando agora o meu busão. Eu cheguei na rodoviária. Eram umas 2h15 mais ou menos. E agora já é... 7h. 7h da noite. Mas os meus ônibus saem só às 8h30. Então, eu vou ter que esperar mais um pouquinho. Até eu pegar o meu ônibus. E parece que eu chego só domingo no Brasil. Então, tipo... Vai demorar... Bastante. Pra não dizer palavrão. Vai demorar bastante pra mim chegar. Mas... Tudo bem. Eu não me importo. Porque eu adoro viajar.